Olá, hoje vamos abordar a lei de sociedade a partir de três perguntas gerais e sintéticas que abarcam os seus principais conceitos. A primeira pergunta é, o que é a lei de sociedade? Quando pensamos em lei, em lei divina, estamos dizendo que há uma estrutura geral, os fundamentos gerais com os quais Deus ordena toda a realidade. Essa é a função princípua das leis. E no caso específico da lei de sociedade, ela é a estrutura geral ou fundamento que organiza e ordena a vida humana. Ou seja, o homem foi chamado a vida, e esta vida deve ser vivida essencialmente em sociedade. Assim avançamos para a segunda pergunta. Como as relações sociais servem de pedra de toque para as qualidades morais? Pois bem, é dentro do convívio social, é a partir da relação com as outras pessoas, com os outros homens, que as qualidades morais podem ser exercitadas, podem ser cultivadas, e então podemos forjar o nosso caráter. Lembrando a frase do poeta e escritor alemão Goethe, que diz, O talento se aprimora na solidão, o caráter na agitação do mundo. Pois bem, é impossível ao espírito adquirir qualquer virtude numa vida isolada, numa vida sem convívio social intenso e abnegado com o seu próximo. Então, nós vemos que haja um bem inerente na própria convivência, na própria lei de sociedade. Ou seja, é a partir da vivência com o próximo que temos as condições e os recursos para cultivar as virtudes e as qualidades morais em nosso íntimo. Fora disso, embotamos e frustramos as possibilidades morais de realização da nossa existência. E com isso, avançamos para a terceira pergunta. O que dizer da vida em isolamento que algumas pessoas mantêm? Pois bem, o isolamento, ele é então a negação da vida em sociedade, o isolamento absoluto. E se ele é praticado, ele promove esse embotamento das qualidades morais e frustra as possibilidades que a vida lhe apresenta. Então, ele é extremamente pernicioso e não deve ser almejado de forma alguma. Só que não podemos confundir o isolamento com a solidão, que é algo extremamente diferente. É necessário buscarmos a solidão para a elevação do pensamento, para o recolhimento, para a concentração e para a meditação. Mas veja que tudo isso está voltado para uma melhor qualidade da vivência e da convivência. Ou seja, quando buscamos a solidão, buscamos retemperar o nosso espírito, buscamos inspirações mais profundas para que, assim, renovados, voltemos ao convívio social com novas luzes e com novas forças. Então, tudo está voltado para a melhor convivência e para o melhor aproveitamento na vida em sociedade. Do mesmo modo, é a busca do silêncio. O silêncio também é diferente do isolamento. Nós buscamos o silêncio, muitas vezes, porque o silêncio, em vez de nos tirarmos do convívio social, ele faz o contrário. Ele abre as portas para que possamos entrar num convívio social superior. Ou seja, com o silêncio, podemos entrar em comunicação intuitiva com o nosso anjo guardião, ou mesmo com a comunidade de espíritos superiores. Bastando para isso, o nosso fervor, a nossa devoção e a nossa disciplina nessas práticas. Então, ele não nos isola, pelo contrário, ele nos coloca em uma relação superior, numa relação moral superior com outras pessoas, com outros espíritos. E a partir dessa experiência luminosa, dessa experiência enriquecedora, voltamos novamente para o convívio com o nosso próximo, para o convívio social, com mais luzes, com mais enriquecimentos e com melhor aproveitamento. Assim, nós entendemos como é importante a lei de sociedade para o aprimoramento do espírito e como que ela acolhe, como que ela abriga o nosso ser, oferecendo inúmeras oportunidades e inúmeros recursos para o aprimoramento e para a perfectibilidade e mesmo para a purificação do nosso espírito, quando algum convívio social implica expiação, implica aprovação dolorosa no fluxo da nossa existência. Sendo uma determinação divina, a lei de sociedade é essencialmente boa e traz em si todos os elementos que precisamos para avançarmos na escala espiritual, na hierarquia dos seres espirituais. Muito obrigado.